Olá, boa tarde, está chovendo em São Paulo, 15 horas e 33 minutos. Um beijo para todos vocês que estão aí nesse cantinho da rádio, escutando, ouvindo a Rádio Mundial. Um beijo para todo mundo, e assim, isso mesmo, eu estou vendo aqui com o Donizete, ontem, gente, eu estive na TV Gazeta, no programa Mulheres, com a Nani Venance, com a Mama, eu fiquei 45 minutos no ar, hoje aqui, estou com a mesma roupa que eu estava ontem, quer dizer, lavei, troquei a calça, ontem eu estava de calça, hoje eu estou de bermuda, mas o blazer é o mesmo, e o lenço é o mesmo. Então, ontem eu estava no programa, e quem entrar na minha página do Face, já está o programa na íntegra lá, tá, quem entrar na minha página do Face, que eu não entendo muito bem de computador, né, mas é assim, já está lá, tá, e já já eu quero pôr no meu site. Você está deprimida? Você reclama da vida? Existe uma pessoa que ela se tornou tão amarga e triste, porque ela perdeu o neném. Só para vocês entenderem, um dia ela perdeu o neném, ela era uma jovem de 32 anos, e ela perdeu o neném, com seis meses na barriga dela, ela sofreu um aborto espontâneo. E nunca mais ela continuou a engravidar. Por que que a vida está me castigando? Por que que, meu Deus, eu não perdoa a vida? E ela foi levando a vida com um fundo ressentimento. Ela odiava a vida. É verdade. Ela não sabia mais o que fazer. Por que que ela estava sendo tão castigada? Por que que ela fora tão vítima? Bom, passado algum tempo, 10 anos, 15 anos, mais ou menos passado 20 anos, dos 35 anos dela, ela teve, infelizmente, um câncer no cérebro. E por que? Bom, porque ela acumulou energias destrutivas no cerebelo do seu corpo astral, tendo formado uma espécie de tumor que provocava crises e ataques de hipelipsia. Ela queria melhorar, queria se curar, mas aí já era tarde. Ela já tinha criado, com o pensamento destrutivo dela, de 20 anos, 30 anos, um tumor no cerebelo. E aí? O que que ela fazia? Ela dramatizava a vida dela? Ela se sentia ofendida pela vida dela? Ela exagerou na dor? Ela não aprendeu, né, na vida dela, que Deus não erra. Minha Nossa Senhora do Fátima. Esse que é o grande lance da vida. Deus não erra, gente. Ah, mas se ele não erra, por que que meu noivo foi embora? Você acha que Deus está preocupado com o seu noivo? Deus é o seu noivo. Nós temos uma parte de Deus em nós. O seu noivo teve o livre-arbítrio de ir embora e procurar outra pessoa, porque não gosta mais de você. O que que tem que pôr Deus no meio vício? Então, vamos parar pra rever a nossa vida hoje. Pelo amor de Deus, para de reclamar que você pode estar criando um tumor no teu cérebro. Eu estou falando sério. Vamos atender um ouvinte. Alô? Alô? Oi, alô? Alô? Quem fala? É a Sônia. Oi, Sônia. Um beijo. Eu estou com sorte de falar com você. Se você falar o que você falou semana passada, o pessoal vai brigar com você. É, vai ser meu. Eu acho que meu santo é sucesso. Tanto que eu sou um lugar, o que antes que vi, o Bezerra de Menezes, tanto que ele me... Você sabe que eu penso muito no doutor Bezerra de Menezes, eu trabalho com o doutor Bezerra de Menezes, e hoje tem um povo todo da televisão nos ouvindo, que ligaram ontem, um povo que não ouvia mundial, está migrando hoje todo pra cá e conhecendo a rádio mundial, então eu quero dar um beijo pra todos e dizer pra você que Sônia é o nome da minha irmã, então eu adoro. Ai, que legal. Sônia é do quê? É Sônia Cardoso Luta, que solteira, né, Marcia? É. Eu quero saber do meu profissional. Qual que é a data? Dia 25 de 3 de 1961. Você não trabalha? Eu trabalho com o transporte escolar, mas eu queria ver se eu vou continuar, se você vê outra coisa pra mim. Este ano vai continuar com o transporte escolar até o final. O ano que vem, em março, você terá outro tipo de trabalho. Um beijo pra você, Sônia. Então fica onde você está nesse ano, tá bom? Gente, como eu sei que muita gente está vindo pra cá, da televisão ontem, me informaram, o pessoal que atende o 3711-0180, que é mediunidade, quais são os signos que têm mais mediunidade, nós vamos conversar sobre isso, vamos? Eu estou no meio de almas do astral e almas encarnadas. Então, almas encarnadas e almas desencarnadas. Eu tenho a faculdade mediúnica, eu tenho facilidade de olhar em outros mundos, de migrar, de conversar com outros mundos. O problema não é esse. O problema é que muito médium, muito médium, usa essa mediunidade para fazer o mal, para conversar com gente da rua lá de baixo. Então tem o astral inferior, o astral superior, o astral igual. A gente pretende, né? A gente pretende e prefere conversar com a turma da rua de cima. Esses espíritos, sem ficar chamando espírito, pelo amor de Jesus Cristo, isso é tão antigo, tão demodê, chamar espírito, sabe? Ai, para com isso. Então, ai, tudo é espírito, tudo é espírito, tudo é espírito. Não, numa sessão de mesa branca, bacana, numa sessão de umbanda, bacana, onde se toca o tambor maravilhoso, os deuses, os orixás e os espíritos podem vir para conversar com a gente. Se você é um médium do bem, está bacana, está pensando no bem, quer ajudar as pessoas, os espíritos mais elevados se aproximam para dar a palavra. Agora, se você for vaidoso, raivoso, estúpido, do mal, é óbvio que os espíritos, os gozadores mesmo, os que brincam com a nossa vida, vão chegar ali, minha filha, e vai falar para você que você está incorporando Jesus. Mais ou menos assim. E ai, tua vida, ó, tudo para baixo. Então, cuidado com a mediunidade. Muita criança já tem o dono da mediunidade, tendo as mãozinhas geladas, as mãozinhas finas, transpira demais na mão, sente mal, vai na padaria, sente mal, vai no açougue, sente mal, vai no supermercado, sente mal, você fala, meu Deus do céu, mas meu filho é diferente dos outros? É, ele tem a mediunidade. Então, a gente precisa que aflore com dignidade a mediunidade das pessoas. É isso. Especialmente, o signo de Virgem e Capricórnio tem uma mediunidade, assim, fora do comum. Libra, então, nem se fale. Todo libriano é claro e evidente. Então, existem signos que têm mais mediunidade. Você que está me ouvindo, Virgem, Capricórnio e Libra, pelo amor de Deus. Para um pouco e olha para o teu filho ou para a tua filha, ou para você mesmo, que sou de Virgem. Pode ver que você tem mais insônia, queda de cabelo, tonturas, umbido no ouvido, dores nas costas, dores aqui, dores lá. Você fala assim, gente, mas pelo amor de Deus, parece que a minha vida não vai. A vida de todo mundo é mais fácil. Eu dou volta, eu dou volta para chegar lá e não vou. Vocês podem ter certeza que tem mediunidade atrás disso. E aí, quando a gente fala de mediunidade, eu demorei muitos anos da minha vida estudando Kardec e acho que todo mundo tem que estudar Kardec, sim. Ele é um cara antenadíssimo e fez entender, o planeta entender que existe vida após a morte. Mas eu acho que independente de vocês irem para um centro espírita, tem que cursar o reiki, pelo amor de Deus, no lugar correto. Eu não conheço muito reikiano, eu conheço o meu mestre Giovanni, que eu contrato para dar o curso comigo para vocês. Então, o curso de reiki, sinceramente, ainda não está marcado. Eu só estou dizendo que provavelmente em fevereiro a gente vai ter um curso de reiki. Reiki número 1, você, pela primeira vez na vida, vai aprender a fechar teu corpo. É isso. Mas para falar chique, a gente fala equilibrar os chakras. Tá, mas o negócio é fechar corpo mesmo. Então, o reiki número 1 faz com que você aprenda a equilibrar os teus chakras, tirar todas as suas dores mentais, físicas e espirituais. Reiki número 2, a turma que faz o reiki número 1 vai fazer o 2, você vai aprender a benzer as pessoas. Sem espírito, é uma técnica. A gente fala benzer porque é benzer as pessoas. Energizar, né, é a palavra certa. Eu uso o meu palavreado para o reiki. Bárbaro, eu acho que todo mundo deve fazer. E você que está me ouvindo? Você tem insônia? Queda de cabelo? Tontura? Zumbido no ouvido? Tores nas costas? O dinheiro não rende de jeito nenhum? Você fala, gente, pelo amor de Deus. Eu trabalho, 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 o dinheiro nada. Briga atua dentro de casa? Vazamento de água? Ah, meu Deus, eu estou com tanto vazamento de água na minha casa, infiltração. Eu olho no canto, mas fico com uma pequenininha. Eu já estou sabendo. Já fico esperta. Já pego meu spray azul e vou. Eu ponho na própria infiltração. O spray azul, gente, é mil. Ele tira morto. Eu abro a porta do meu lavabo, eu tenho uma porta do lavabo, porque ficava um homem parado. Eu falei, ah, meu pai do céu. Eu botei um quadro do Nossa Senhora de Fátima atrás da porta do lavabo e passo o meu spray azul todos os dias. Gente, é assim. Um spray custa R$40,00. Dois, sai R$60,00. Quer dizer, está R$30,00 o spray. Só hoje, no 3, 7, 11, 0, 1, 80. Tem o spray anti-inveja, que eu mostrei ontem. A Nani Venâncio usou a doidada do meu spray anti-inveja ontem na Gazeta. Tem o spray para tirar morto. Tem o spray para dinheiro, que é o de canela. Tem o spray para você dormir. É o máximo. Você faz assim. Spray de goiaba, você ronca, você não dorme. Você cai na cama e dorme. Passa o spray de goiaba embaixo da cama. Então, um spray custa R$40,00. Hoje, R$2,00 por R$30,00. Chama a tua vizinha e fala, aquilo que vocês querem. Quem quer um spray assim, vamos ganhar R$10,00. Poxa, na verdade é bastante. 3, 7, 11, 0, 1, 80. E você? Está com a vida parada? Está achando que realmente você tem mortos por trás de você? Tuas costas pesam demais? Você tem dor na nuca? Aquela dor tremenda que dá na nuca, que você não aguenta? Como é que é? Vamos atender o ouvinte, Dona Isete? Alô? Alô? Quem é? Ai, Marcia, eu não acredito que eu consegui falar com você. Oi, Maria de Guarulhos. Oi, Maria de Guarulhos. Tudo bem? Tudo bom, Marcia. Qual que é o seu nome? Eu vou pedir para perguntar para o meu marido. Ah, então dá o nome dele. É Gessildo. Gessildo. Trevisan. Trevisan. Qual que é a data? É 2 de maio de 57. Qual que é a pergunta? Marcia, eu sei que ele tem um monte de problema de saúde, um monte de dor na escola, um monte de coisa. E os médicos nunca resolvem nada. Faz um tempão. Vê o lado espiritual dele como está, por favor. Jura que ele tem dor no corpo todo, é? É, direto. Ele tem mãe? Não. Você vai fazer 16 missas para a mãe dele, tá? É espiritual, metade da dor dele, metade. Ah, é imaginável. Você vai fazer as missas para a mãe dele, vai fazer o ritual azul de verdade nele. Entra no meu site, que é www.marciafernandes.com.br E faz de verdade o ritual azul nele, tá? Banho de sal grosso duas vezes por semana. Um beijo para você. Ah, obrigada. Ai, gente. É assim. Minha mãe está viva, graças a Deus. Um beijo para a dona Guilmar. Mas se a minha mãe morrer amanhã, ela não pode ficar perto de mim, gente. Não dá. Eu já estou preparada. Se eu morrer amanhã, eu não tenho que ficar procurando meus filhos. Não dá. Vira encosto, vira obsessor. A vida da pessoa acaba. Dores no corpo, caquicardia, sudorese. Pelo amor de Deus, gente. Como é que faz? O morto da família que vem perto de você, acaba com a tua vida. Bom, pessoal, vocês viram minha agenda ontem na televisão? A agenda branca, maravilhosa, com a capa de Saturno, que tem na contracapa a oração do Arcanjo Cassiel. Dentro da agenda, cada mês tem uma Nossa Senhora. Com a reza dela, é o máximo. É a agenda mais espiritualizada que eu já vi na minha vida. Bom, eu tenho a minha, eu babo com a minha agenda. E vocês viram ela ontem na televisão, ela é bonita, ela é linda. É assim, custava R$60, agora custa R$48. Como eu não quero, eu quero que acabe todas as agendas, R$48, você ganha um perfil de R$290. Você pode fazer uma pergunta e obtenha a minha resposta gravada no áudio, tá? Então, você que sempre quis fazer uma pergunta pra mim, compra uma agenda de R$48, faça a pergunta, você vai ter a resposta via internet, com áudio, tá bom? Então, é a agenda do ano, não tenha dúvida, tá? Então, é um presente que eu tô dando pra vocês. Compraram a agenda de R$48, ganha o perfil de R$290. Lá tá uma loucura, mas assim, 3711-080, quem quiser, ligue lá agora. Assim, eu acho que o negócio da televisão só tem 100 agendas, eu não sei. Eu até preciso correr pegar meia dúzia pra mim, porque, sabe, a gente ontem mesmo eu dei uma pra mama e outra pra... Ai, como é que ela chama? Esqueci, gente, minha grande amiga, Nani. Então, eu quero separar seis pra ficar pelo menos com duas pra mim. Vamos atender um ouvinte? Alô! Você vive se queixando da vida? Você que tá me ouvindo, por que você tá se queixando da vida? Por que essa incapacidade de ouvir, de ver o bem das coisas? Pelo amor de Deus, vamos só querer ver as coisas boas da vida. Alô! Oi, Marcia. Oi, quem é? É a Vanessa. Oi, Vanessa, tá falando de onde? Tô falando do Sr. André. Um beijo, qual que é teu nome completo? Um beijo pra você também, eu te adoro muito. Ai, obrigada, Vanessa. É uma luz pra mim. Ai, que... Ai, fala de novo, que a sua avó... Você é uma luz pra você ter... Ai, que bonitinha! Vou ficar inchada, obrigada. Eu consegui falar com você no final do ano passado. É. Por telefone, já foi uma alegria muito, porque eu tava sofrendo muito na época. E você me deu o caminho. Diz que eu ia morar com a minha avó. Eu fui morar com a minha avó, e pra mim tá sendo muito maravilhoso, como você disse. Ai, que bom, Vanessa. O que eu queria saber agora. A minha avó, ela já tem um tempo de idade. E ela é muito nervosa. E eu não tenho problema nenhum. Consigo contornar ela, consigo levar ela e deixar ela feliz sempre. Agora, o meu marido, que mora também com a gente, ele tá sofrendo um pouquinho com essa adaptação. Então, eu queria saber se ele vai ser incentivado no serviço dele. E o que eu posso fazer pra ajudar a minha avó a não ficar tão nervosa com as coisas. Qual que é o teu nome? O meu é Vanessa Helena Maurenta. Eita, mediunidade, hein? É, filha de São Lázaro, nossa senhora. Eu ando com ela pra onde eu vou. É, você é filha de dois santos maravilhosos. Escuta, teu marido, me dá o nome dele. O Wesley. É. Lilian. É. De Santo. Qual que é a data do Wesley? 31, 10 e 84. Filho de Santa Ana. Avó de Jesus, né? E de Nossa Senhora Aparecida também, viu? É, a senhora também gosta muito. Ele conta uma medalhinha dela. Ai, que máximo. É, você quer saber o que fazer pra ele ficar mais calmo? É, eu queria saber se vai ser efetivado no serviço, porque hoje ele é temporário. Ele vai ser efetivado. Sim, mil vezes sim. Ah, sim. E pra acalmar tua avó, você sabe que você tem que fazer o livramento dela. Olha, você vai ligar amanhã. Amanhã, você vai ligar no telefone 3711-0180. Amanhã não, porque amanhã, hoje é quarta. É, quarta e quinta a Isildinha vai estar comigo. Então, na sexta, você vai ligar pra Isildinha, que eu vou te dar de presente o livramento da tua avó. Ai, obrigada, mãe. Você liga? Obrigada. Mas só na sexta, porque a Isildinha tá comigo aqui na Paulista, que a gente tá fazendo evento. Então, na sexta, você liga que você vai ganhar o livramento pra tua avó acalmar. Um beijo. Ah, eu tenho que ter um beijão. Beijão, beijão, beijão. E você, já conhece o www.virada180.com.br? Não conhece? Aproveita no intervalo e vai dar uma olhadinha. É o site de autoajuda mais concorrido no momento. Gente, é do meu filho, Marcelo. E eu tô muito contente, porque o que tem de acesso... E eu tô lá, www.virada180.com.br. É muito legal. Vai lá e acessa pra você ver quanta coisa legal, quanta... Eles ensinam, eles fazem. Tem horóscopo, tem simpatia das flores, simpatia da... Enfim, não é só espiritualista. É mais do que isso. É de autoajuda, de tudo. Eles têm médicos falando. Sabe uma... Pra que você seja feliz, o site da felicidade. É isso. www.virada180.com.br. Vamos atender mais um ouvinte já, já. Eu vou dar alguns anunciantes do Virada 180. Alô. Alô. Oi, Marcelo. Oi, quem é? É a Solange. Oi, Solange. Tudo bem? Tudo bem. Solange do... Oi? Eu queria saber se eu vou dar certo. Meu namorado está preso. Ai, Solange. Me dá teu nome. É Solange de Moura Coutinho. É 27 do ano de 80. Espera aí. E ele está preso... O que? O nome dele é... O nome dele é... O nome dele é... O nome dele é... Pera aí, pera aí. Qual que é a data? 22, 25 ou 28, né? E ele foi preso por quê, hein? Desculpe a... A tráfico. Caramba. Você quer saber se vocês vão ficar juntos? É. A resposta é sim. Ai, meu Deus. Ai, minha Nossa Senhora. Mas não é fácil você ir lá, hein? Você vai lá? Eu vou. Eu vou... Eu vou viajar com o Paraíba. Eu vou bem. A viagem. Tranquilamente. Pode fazer a viagem que vai ser tranquila. Um beijo pra você. É, gente. A gente não escolhe o coração da gente. Ela não é. Mais um ouvinte? Alô. Alô? Quem é? Oi. Oi, quem é? Ela que fala de Brasília, tudo bom? Oi. Tá falando de Brasília. Quem é? Lisbela. A mãe do Rômulo. Oi, Lisbela. Você tá boa? Graças a Deus agora também. E o Rômulo? Tá ótimo. Fiz o tratamento com ele. A Almélia tá ótimo. Graças a Deus. Tá recuperando, né? Tá recuperando, né? Lisbela. Dá teu nome completo. Lisbela Almeida Duarte. Data de nascimento? 6 de 10 de 62. Qual que é a tua pergunta hoje, meu bem? Márcia, é o seguinte. Não é pra mim, é pra minha irmã. Trabalha comigo a minha sócia e ela tá super deprimida. Não tá dando conta mais nem de vir trabalhar. Meu pai, qual que é o nome? Tereza Cristina Almeida Gonçalves. Você sabe que você é filha de Nossa Senhora Aparecida, né? Sim. Opa! Qual que é a data da Tereza? 24 de 11 de 63. Meu Deus do céu. Ela entrou em depressão faz sete meses. Isso. Depois que o Romano adoeceu, foi uma coisa que jogaram dentro do nosso comércio. Parece que as coisas deu uma desandada assim, desconcertou todo mundo aqui. Parece que tá todo mundo atrapalhado. Você já viu isso? Isso. É. Ela tá com um monte de problema espiritual de encosto, gente. Vai... Tem que fazer o exorcismo de São Bento nela. Urgente. Não é pra ontem. Hoje. É pra ontem. Exorcismo de São Bento. Dá uma olhada no meu site. Liga pro meu pessoal no 3711-0180. Pelo amor de Deus. Terema precisa de duas vezes o exorcismo de São Bento e um livramento. Pra ela ficar boa. Ela tá cheia de encosto. 3711-0180. Pra você que quer a minha agenda. Comprou a agenda e ganha o quê? Ganha um perfil. Dá tempo de eu fazer... Dá tempo? Já vai... Vamos lá? Gente. www.virada180.com.br O Centro Ralfmann Proporciona Equilíbrio, Consciência, Autonomia Ele anuncia aqui no site 3832-3050 Participe do processo Ralfmann no dia 25 de janeiro ao 1 de 2. Pouquíssimas vagas. Cuide da sua piscina. Você tá falando comigo lá do interior. De longe tem sua piscina em Ribeirão Preto, etc. Tudo, tudo de melhor pra tua piscina. 20 anos de mercado. Chama-se Alepiscinas. 3484-7607. Eu sei. É duro ter uma piscina e ela ficar verde. Cuide de você. A fisioterapeuta, através de suas mãos, experimente, te levará à experiência única de equilíbrio e relaxamento. Fisioterapia, ortopédica, espaço, corpo e mente. Telefone 9635-49-051. Poxa, drenagem linfática e etc. Conexão vibracional é um novo trabalho de canalização de energias muito elevadas. Energias pleiadianas. Não falei certo. Pleiadianas. Cuida do corpo. 32 corpos, dos corpos sutis da gente. Que é isso? Que coisa maravilhosa. Compulsão, ansiedade, depressão, baixa estima. www.cacildazeraique.com.br 16-9-1-2-1-4-1-9-1 Despertar Quântico do Seu Gigante Interior. É o curso que ela vai dar. E é uma palestra, Entenda o Objetivo da Sua Encarnação. Com a terapeuta reencarcionista Carolina Schloch. Bom, eu também não sou obrigada a saber o nome, né? Carolina Schloch. É difícil, gente. Do Templo Aia Sofia, em São Paulo. Telefone 9804-1313. De novo, terapeuta reencarnacionista Carolina Schloch. Dirigirá o Templo Aia Sofia, dirigente. E vai estar proporcionando a vocês uma palestra do encontro no sábado, dia 19, às 15 horas. Bom, agora, você liga lá no 3711-080, compra os teus dois sprays por 60, e pega a tua agenda e ganha o perfil de presente. Numa agenda de R$48,00, você ganha o perfil de R$290,00. É, tá acabando, gente. Tá acabando. 3711-080. Eu vou tomar um copinho de água e a gente volta já já. Aí, gente, ao vivo aqui da Paulista, um beijo pra quem tá chegando agora. E você? Será que você diz assim, aquela minha prima é uma coca fresca, ela não se importa com nada, ela não se importa com a dor alheia. Porra, mas ela que tá certa. Você sabe? Sorte daquele que não se importa com nada, que leva a vida como uma borboleta, que nunca cultivou o mal, que só pensa no bem, só deseja o bem. Bom, mas todo mundo que eu conheço, 99% das pessoas que eu conheço, a gente pergunta, você tá bem? Ele diz assim, não. As coisas ruins, começa a relacionar um monte de abobrinha, de problema, de sofrimento, de lutas e pedido de ajuda. Não é assim que funciona? Funciona assim. Lógico que aqui não. Se você tá telefonando e eu tô perguntando, é porque você tá no momento que o doutor Bezerra de Menezes veio pra ajudar. Mas de repente, chega uma pessoa e fala, como é que vai a vida? Ih, minha vida tá um inferno, isso, aquilo, 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 só reclama. Essa incapacidade de perceber o bem na nossa vida, revela por que essas pessoas sofrem, por que as pessoas sofrem demais? Porque ela não percebe o bem. Ela só tá na dor. Só reclama. Tá com essa sintonia no mal o tempo inteiro. Cultivando alguns acontecimentos muito tristes, curtindo tragédias, pelo amor de Deus. Colecionando queixas. Coleciona queixo, então coisa desagradável que aconteceu. Faz 20 anos que um noivo foi embora e ainda tá lembrando. Esse tipo de gente vem pra sofrer, porque só vê dor, só vê sofrimento. De repente vem uma cuca fresca que fala, minha vida é ótima, eu tô indo pra cima, pra baixo. Ai, passou, não sei que roupa que eu vou pôr amanhã, eu vou pôr. Mas não importa, eu tô feliz, eu quero viver o dia de hoje. E é assim que tem que ser. Acreditar na dor, pensar na dor. Deus que me livre, guarde a mim. Sofrer junto. Significa bondade? Ah, não. Sofrer junto não é. Sofrer junto com a tua mãe, porque a tua mãe tá doente. Uai, o sofrimento é dela. Você pode sofrer junto. Junto não, você pode sofrer com ela nos momentos que você estiver do lado dela. Mas assim, não toda hora, todo minuto, você tem com a vida. Pra que sofrer com a miséria, com a fome, com as tragédias? Para um pouquinho e pergunte. O que que eu tenho, o que que eu posso fazer pra melhorar? Pra melhorar a dor da minha mãe? Será que eu compro uma cama melhor, um sofá melhor? Será que eu levo minha mãe num outro médico? Que não, ai, minha mãe, ai, tá doendo em mim. Não adianta nada. Quais são os seus limites? Não ultrapasse os seus limites. Não carregue o peso da dor no seu coração. Não se impressione com a dor. É duro eu falar isso. Mas é gente muito chata que se impressiona com a dor, gente. Vamos atender um ouvinte. Alô? Alô? Oi, Márcia. Oi, quem tá falando? É a Sandra, tudo bem? Oi, Sandra, um beijo pra você. Ah, é pra você, meu. Você tá falando de onde? São Paulo, Sabará, aqui de lado. Um beijo pra todo mundo. Dá teu nome completo. É Sandra de Andrade. Tá. A data de nascimento é 25, de 11, de 65. Qual que é a tua pergunta hoje, meu bem? Márcia, eu já falei com você antes, né? Há algum tempo. Fui até no seu espaço, comprei algumas coisas. É assim, eu queria saber, em geral, porque assim, tá uma brigaiada em casa. Jura? Se o meu, minha cara a metade de dias vinha a partir de fevereiro, março, eu só queria confirmar. E se vai melhorar aqui em casa, né, Márcia? Você tá bem, tá bem, tá bem cheia de problemas espirituais, você sabia? É, eu tô fazendo o ritual dos anjos, até, Dani, é o que você fala muito. Faça o ritual dos anjos, faz 30 dias o banho de anil e confirma aquilo que você me perguntou. Como assim perguntar? É. Não, você me fez uma pergunta se é fevereiro, não foi? Foi. Se vai aparecer mesmo a agenda, você falou que aparecer em fevereiro ou março. Então, a resposta é, aguarde até início de março e vai aparecer sim. Você tem que estar aberta pra isso, um beijo pra você, aberta, de coração. E fazer o código 2, tá? Código 2. Vamos atender mais um ouvinte, porque afinal de contas, são muitos ouvintes e a gente tá aqui pra isso. Você pode mudar sua vida. Está em suas mãos criar e modificar o teu destino. E daí, o poder é seu, não é meu. Vamos mudar, gente? Ai, vamos virar skin, hein? Vamos falar mais baixo? Eu tô falando baixo, tô ficando tão educada. Eu já, eu mudei meu patamar. Antes eu gritava, agora eu falo mais baixinho. Alô, quem tá falando? Boa tarde, Márcia. Boa tarde, quem é? É Shirley. Oi, Shirley, tá falando de onde? Da Vila Guilherme, dona Norte. Um beijo pra você. É Shirley? Isso. Do quê? Shirley, com S-H e som no final. Ok. Aparecida, Carile. É C-A-L-I-L-L-E. Data de nascimento. 13, 10 e 70. Quer dizer que você é filha de Nossa Senhora da Aparecida. Isso. E também de Nossa Senhora da Conceição, tá? Tem Nossa Senhora da Conceição, que é Emanjá. E qual que é a tua pergunta? Você tá sozinha? Sozinha, seis meses. Tá. Você não vai ficar mais sozinha a partir de maio, tá? Legal, hein? Vai rápido. Maio, nesse, maio e junho. E vai ser melhor, muito melhor pra você esse ano. Com mudanças para melhor em todos os aspectos, inclusive financeiro. Um beijo pra você, filha de Nossa Senhora da Aparecida. Eu te pergunto. Fixar a vida nas queixas vale a pena? Pensar na dor vale a pena? É ou não, né? A partir de hoje nós vamos ser coca fresca. Coca fresca. Que ilusão é essa de você achar que você pode salvar o mundo? Não. Diante de um problema ou de um momento desagradável, para, para na frente de um problema desagradável e pergunto, o que é que eu tenho que aprender com isso aqui? Ué, por que que esse problema tá na minha frente? Por que que botaram? Por que que Deus pôs a dez metros, né? Porque a dois metros da gente vem tudo aquilo que a gente precisa pra crescer. Poxa, tá a dois metros mesmo? Dois metros? Bom, se tá a dois metros é pra eu ver. Tá, eu tenho que ver e entender por que é que esse problema chegou até a minha pessoa. E logo você perceberá o lado bom desse problema. É. Hoje tá chovendo muito. Qual é o lado bom? Você pode ficar na hora do almoço dentro do seu escritório, adiantando o seu serviço. Mas tudo tem um lado bom, é? Não tem um lado bom? Ah, tá chovendo. Então, tá chovendo eu não vou sair pra almoçar. Não vou sair pra almoçar, vou comer um lanche aqui. Vai sobrar mais tempo pra eu estudar. Ótimo. Lado bom da história. Lado bom da chuva. Você entendeu? Vamos atender mais um ouvinte. Meu programa, o programa que eu fui ontem na TV Gazeta, que fiquei 45 minutos no ar. Meu link está no Facebook, é isso? Então, meu pessoal, amigo, meu pessoal do Facebook, entra no Facebook e clica lá. Márcia Fernandes na TV Gazeta. Nós ficamos um bom tempo com a Nani Venâncio, que é uma graça de pessoa. Vamos atender um ouvinte. Pode atender? Eu tenho, Tralip. Saia da ilusão. Não queira salvar o mundo. Você é do tipo de pessoa que sonha, que está indo... Nessa noite, eu tenho certeza que eu saí do meu corpo e fui viajar. Eu estava viajando, eu tive um solavão, poing, no meu corpo. Fui, parece que a gente está voando. Você já teve isso? Você já foi para o mundo de lá? Isso se chama projeção astral. A gente não morre porque a morte só ocorre quando o cordão de ligação entre o corpo astral da carne se rompe. Enquanto isso não ocorrer, a gente retorna ao nosso corpo. Mas, muitas vezes, adormecidos, nós vamos para o mundo astral. E a gente, às vezes, volta assustado porque, realmente, nós estivemos com uma turma lá no astral. Você sabia que, quando você sai do corpo durante a noite, a pessoa também é vista... Por exemplo, você sai do corpo, né? Eu saí essa noite e fui viajar. Eu sei para onde eu fui, com quem que eu falei. Acordei e falei, gente, eu estou aqui. É impressionante, eu estava lá naquele lugar. Você sabia que eu sou vista também como fantasma? Que é dizer, então, que eu pareço um fantasma à noite, viajando. E qual é a diferença do fantasma encarnado e desencarnado? A diferença é que o fantasma desencarnado e o fantasma encarnado, a barriga dele é mais estufada. Só essa é a diferença. Então, a diferença do desencarnado, que está em outro plano, e do desencarnado, que está nesse plano, é o estufamento da barriga. O oi, gozado, né? Então, se você estiver de noite viajando, se você der de cara com os fantasmas, olha direito logo para o lexo solar dele, para o umbigo. Se ele está viajando numa projeção astral, ele pode estar com a barriga estufada. E, ah, Márcio, eu quero viajar, eu quero ir ver meu pai que está morto, ver se ele está cansado, se ele está bem. Para de chamar morto. Não existe morto. Você vai viajar para o astral, para ver se consegue ir num campo astral, onde tem familiares seus que desencarnaram. Sorte tua se você conseguir. É assim, quando você vai pegar no sono, você estremece. Ficar com medo de dormir depois, porque você acorda se sentindo mal. É que você saiu do corpo. Por acaso você não acorda toda moída? Vamos lá, vamos atender o ouvinte. Alô? Alô? Quem é? É Patrícia. Oi, Márcio. Oi, Patrícia. Está falando... Eu consegui. Está falando de onde? Aqui da Americanópolis, São Paulo. Um beijo para Americanópolis, Patrícia. Ai, que bom de conseguir. Qual que é o seu nome... Oi? Seu nome completo. É Patrícia, Patrícia mesmo. Data de nascimento. Veio de 2018. Qual a sua pergunta? Então, Márcio, é que eu tenho um processo na justiça, eu queria saber se tem que ano, sabe? É questão financeira. Há quanto tempo você está com o processo? Ah, vai sempre, já faz um ano. O outro faz quatro meses. Em setembro sai um dos processos. Só em setembro, antes não sai nada, tá? Um beijo para você, filha de Jesus. Muito traída você, você sabe? Você tem mediunidade de transporte, sim. Você precisa fazer um curso de reiki. Um beijo para você. E aí, você que está me ouvindo, você sai do corpo? Ai, mas eu sinto... Tem gente que é tão rancorosa, tão rancorosa, tão pretenciosa, tão vaidosa, que sai do corpo e briga com todo mundo à noite fora do corpo. Durante o sono sai do corpo e vai ajustar a conta com o vizinho, com esse, com aquele. Deus me livre. Você não é assim, né, gente? Vocês não são assim, né? Você não fica à noite querendo sair do seu corpo para prestar conta com isso, com aquilo, com o vivo, com o morto. Ah, pelo amor de Deus. Quem faz uma viagem astral consciente perde completamente o medo da morte. Pois então não tenha medo. Se você... Você fala assim, gente, olha eu lá dormindo. Eu estou viajando. Então eu estou me encontrando aqui no astral. É isso que é morrer. Então quem faz uma viagem astral não tem medo da morte. E aí, Dona Zé? Ultralipe, estou tentando falar com você. 3511-3777. A Ultralipe, estou tentando conversar com eles. Enquanto isso, enquanto eu não consigo, vamos atender mais um ouvinte. Alô? Alô, Márcia. Quem é? Terminou a Luana. Eu estou tentando conversar com você. Eu estou tentando conversar com você agora. Joana? Está muito perto. Você está perto, né? Fica mais longe do celular. Eu estou tentando conversar com você agora, Márcia. Joana do quê? É Luana. Oi, Luana. Luana do quê? Cristina Maciel. Espera aí. Está falando de onde? Da Santa Jordana, Interlagos. Oxe, como pega a Interlagos essa rádio, né? Data de nascimento, Luana? Dois do set de julgamento e um. Filha de Nossa Senhora Aparecida. Qual que é a tua pergunta? Ah, que gracinha. Não, você quer primeiro saber se volta com o namorado. Isso, assim. Na verdade, está ficando. Estou meio que está ficando com outra pessoa também, mas eu gosto muito dele, Márcia. Dá o nome dele que eu já te falo já. Já é a pessoa que soube. Data? Onde do set de julgamento. Não acredito que é o mesmo signo. É o mesmo signo, Márcia. Bom, você quer a verdade verdadeira, não tem retorno. Vai fazer o ritual do esquecimento, porque ele não está na tua vida. Um beijo para você. E aí? Como se vive no astral? Lá no astral, a gente não come comida, né? A gente toma sopa e toma água. Quando eu faço psicografia, que os mortos vêm conversar comigo, muitos deles não precisam de bebida nem comida, né, gente? Eles não têm o corpo material. Mas, no primeiro plano, ainda, eles precisam de água. De líquido, para ter a sensação, porque o corpo material não existe mais. Então, é um mundo de sensações. E você? Você pretende mesmo mudar teu padrão de energia? Você pretende mesmo saber? É assim, ó. Se você levanta bem, feliz com a vida, não fala uma palavra negativa, só acredita no bem, não fica nervosa à toa. O dia vai te render frutos. Seus amigos vão te ligar. Os namorados vão aparecer. Agora, se você acorda cansada, irritada, queixosa, brava, estúpida, responde mal para tua mãe logo no café da manhã. Vai trabalhar. Xinga o chefe. Coitado do chefe, não tem nada a ver com isso. No caminho, você já xinga o chefe. Tua vida vai ser um inferno. E não existe oração que melhore isso. E aí, Dona Izete? Vamos atender o ouvinte? Alô? Alô, Márcia? Quem fala? É Márcia. Márcia? Márcia. Oi, Márcia. Um beijo pra você. Oi, Márcia. Você tá falando de onde? Jundiaí. Um beijo pra Jundiaí. É Marta do quê? É Marta Inês de Genaro. De Genaro? Sim. Data de nascimento, Márcia. Vinte e dois, um, mesmo. Hum, filha de Jesus com Nossa Senhora da Conceição. Guarda aí com você. Bom, né? Bom demais. Qual que é a tua pergunta? Não pode usar roupa preta, hein? Não, eu acho que eu gosto. Pois é, mas não faz bem pra você. E qual que é a tua... Tem que usar branco e azul. Qual que é a tua pergunta? Qual que é a tua pergunta? Olha, eu tô reanaptada no meu trabalho e eu vou ter uma proposta. Eu não sei se é bom aceitar ou não. Você quer saber? Você quer dizer que outra pessoa vai te fazer outra proposta de trabalho, é isso? É isso que está dentro de uma outra pessoa. Quanto tempo você está nesse trabalho? Ah, eu já estou falando desse trabalho. Então, eu vou te dar uma resposta. A resposta pra mim é não ir para o novo emprego, tá? Aqui está dizendo que não. Aqui está dizendo que não, que não vai ser tão legal. Um beijo pra você. Obrigada. Nada, fica com Deus. Mais um ouvinte na linha? Vamos lá. Alô? 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 Quem fala? É Cristina. Como? Cristina. Oi, Cristina. Qual o seu nome? É Cristina de Sousa Santos. Data de nascimento? Desde o oito de 1973. Está falando de onde? Da Americanópolis. Um beijo pra você. Qual a tua pergunta? Ah, eu quero fazer da minha vida cristiana, mas vai me dar esse ano. O que você faz? Eu dou caixa. Ó, você é filha de São Pedro e Nossa Senhora. Ai, que máximo. Nossa Senhora é parecida. Ah, sério? É, seríssimo. E teu trabalho melhora em abril. Viu? Pode haver uma grande mudança. Um beijo pra você. Tudo de bom e ancora teus santias, tá? E aí, Dona Isete, nada? 3511-3777. Tô tentando falar com o Tralip e não consigo. Bom, vamos lá. Vamos entender um pouco a vida. A incapacidade de ver o bem. Você é do tipo da pessoa que não consegue ver o bem e só o mal? Pelo amor de Deus, gente. Ah, porque eu vou morrer sempre, porque meu marido não presta, porque meu cunhado não vale nada, porque o meu médico... Ih, meu médico é ruim, porque a minha mãe me bateu, porque meu pai... Tua mãe já morreu, hein? Aí você lembra que ela te bateu, etc. E vai queixa, e queixa, e vai se fixar nas queixas. Na tua vida vai ser estéreo, ou seja, nada. Vai pensar na dor, na dor, na dor, só na dor. Você é o que você pensa. Tem que pensar na festa, na alegria. Essa ilusão de querer salvar o mundo é coisa de gente louca. Você não salva nem tua vida e vai querer salvar o mundo. É fuga, tá? Bom, pra todo mundo, todo mundo que tá me ouvindo, o spray que a gente fez ontem na televisão, anti-inveja, custava R$40, agora tá R$30. Mas tem que comprar dois, é um por R$40, dois por R$30. Spray anti... acabou. Gente, era tanta gente comprando que acabou, mas pode ligar lá e encomendar que vai chegar... Acho que amanhã, ou depois de amanhã. Spray azul, pra tirar os mortos. Spray de canela, para dinheiro. E a nossa agenda de Saturno, do Arcanjo Cassiel, é uma agenda que tem só oração. É a agenda da oração do ano. A agenda da nossa branca e laranja, que era R$60, tá por R$48, mas não é o máximo, não. Você compra a agenda, você ganha um perfil de R$290. Creia, você faz uma pergunta e obtém a tua resposta via internet. A resposta sim, você vai obter a resposta gravada. Vamos atender mais um penúltimo, ouvinte. Alô? Alô? Quem é? Oi, Márcia, eu sou Maria do Socorro. Oi, Maria do Socorro, tá falando de onde? Eu tô falando de Maria do Socorro. Um beijo pra você, Maria do Socorro. Da Silva Costa. Da Silva Costa. Data de nascimento. É R$4,2,3,70. 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 Bonitinha, filha de Cosme, Damião e Dô 1. Qual que é a tua pergunta? Eu quero saber sobre o lado profissional, Márcia. Que tá tão complicado pra mim, acima. O que você faz? Eu trabalho com vendas, é autônoma. E tá difícil, é? Tá muito difícil. Você sabe que eu vejo uma mudança muito grande no teu profissional? Mas assim, verdadeira e monstruosa, só em agosto e setembro. Não tô dizendo que você não vai vender agora, não é isso. Mas assim, parece que você vai mudar de local, de tudo, em agosto e setembro. Por enquanto, pra vender mais, sabe o que você faz? Sente oito vezes, mas é de verdade. Sente oito vezes ao dia você vai rezar o Salmo 23. Pega um sábado, por exemplo, e faz isso. Salmo 23. Um beijo pra você. A mediunidade é um presente para uma ferramenta a mais para o progresso do homem. A mediunidade é um presente, é uma ferramenta a mais para o nosso progresso. Nós temos que usar a mediunidade em prol das pessoas. E não pra papagaiada, falar com o espírito sem luz. Um beijo pro meu amigo Claudinei Pietro, que tá por aqui no corredor. Beijinho, Claudinei. Tá bom, um beijo. Tudo de bom. Claudinei, maravilhoso, dono da Mystic Fair. Gente finíssima. Bom, acabou já? Ainda pra um ouvinte. Vamos lá, mais um ouvinte. E, alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? É a Adriana. Oi, Adriana. De onde? De Itaquera. Um beijo pro Cê. Adriana do quê? Eu queria saber, né, o que o médico fala que tem uma esquizofrenia, né? A gente tem espiritual, ou se ele vai acabar tirando o remédio. Então, eu tô melhorando. É. Quem tem? Você? Sim, é. É a Adriana do quê? Cristina da Silva de Sousa. Você ainda vai continuar com o remédio mais um ano e meio. Deixa eu falar uma coisa pra você. A esquizofrenia, 50% é físico, 50% é espiritual. Sempre, né? Na maioria das vezes. Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer o ritual azul pra você se livrar dos espíritos. Gente, isso eu não tenho dúvida nenhuma. 3, 7, 11, 0, 1, 80. Pra quem quiser comprar a agenda de 48 reais, ganha um perfil de 290. Ganha, ganha de presente. É uma... O que que é o perfil? É uma consulta comigo. Eu vou... Logicamente que eu vou responder por e-mail e com a minha voz gravada. Liga lá. 3, 7, 11, 0, 1, 80. E fica com a gente. A gente vai estar aqui sexta-feira, né? Agora. Sexta-feira, se Deus quiser. E aí, gente, já, já. Eu não sei que dia. Se na própria sexta-feira eu vou estar no Manhã Maior. Ou vai ficar... Eu acho que vai ficar pra semana que vem. Me convidaram pra ir pra Manhã Maior. E eu vou estar com vocês na RedeTV também. Um beijinho e tudo de bom. E aí, gente...